Bem-vindo ao canal Solução Tutoriais. Nesta playlist vamos conferir algumas dicas para melhorar a performance do computador, incluindo notebook, e o melhor, usando apenas ferramentas nativas disponibilizadas pelo próprio Windows. Vamos à primeira dica. Desabilitar programas de inicialização desnecessários. São programas que inicializam toda vez que você liga o computador, mesmo que você não esteja usando nenhum deles. Para desabilitá-los, clique em Iniciar, Configurações. Em Configurações do Windows, clique em Aplicativos. Em seguida, clique em Inicialização. Ok. Aqui temos os aplicativos que são inicializados juntamente com o sistema. São aqueles aplicativos que aparecem aqui na bandeja do sistema. Desative todos que desejar. Você só deve deixar ativado aquele aplicativo que usa constantemente, como um antivírus, por exemplo. Posteriormente, caso você queira ativar qualquer um desses aplicativos novamente, basta acessar esta tela e ativá-la. Feito isso, basta fechar esta janela de configurações e pronto. Na próxima reinicialização do sistema, só serão inicializados aqueles aplicativos que você deixou ativados. Vamos fechar aqui, então. Pronto. Opcionalmente, você também pode fazer a mesma coisa através do Gerenciador de Tarefas, clicando com o botão direito na barra de tarefas e, em seguida, clicando em Gerenciador de Tarefas. Você pode usar também o atalho Ctrl-Shift-Esc para abrir o Gerenciador de Tarefas. Na guia Inicializar, você tem a mesma lista de aplicativos e, através da coluna Status, você verifica o que está habilitado ou desabilitado. Para habilitar um aplicativo, basta selecioná-lo e clicar no botão Habilitar. Perceba que o status do aplicativo mudou de Desabilitado para Habilitado. E para habilitar ou desabilitar um aplicativo, é o mesmo procedimento. Selecione o aplicativo e clique no botão Desabilitar. Agora é só fechar o Gerenciador de Tarefas e pronto. Na próxima reinicialização do computador, já se pode perceber a diferença. Lembre-se que você pode acessar qualquer programa através do menu Iniciar ou da barra de pesquisa. Se você usa um programa esporadicamente, de vez em quando, ele não precisa inicializar toda vez que você liga o computador. Ok? Ok. Vamos à segunda dica para melhorar a performance do sistema. Iniciar de Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto